x, ele fala que m é isso, se m é igual a log de 30, lembrando que quando não aparece ninguém na base, ela é 10, e n log de 300 na base 10, na igualdade, qual o valor de x? É você, meu Deus, vamos lá. x mais o n, que é log de 300, é igual o m, que é log de 30. Não deixa de fazer a playlist matemática básica para passar e assistir a aula de log que eu botei aqui. Botei uma aula de log aqui no canal mesmo para você assistir. 300 está somando, vai para o outro lado diminuindo, então fica x igual log de 30 menos log de 300. Tudo bem? Normal, até aí está tudo bem, calma, vem comigo, vai ficar tudo bem. Galera, vocês precisam saber as propriedades do logaritmo. Vocês têm que saber essas propriedades para poder desenvolver o log. A gente tem que saber isso, está bom? O quê? Essas são três, tem a do peteleco, mas assiste na aula. Eu vou falar dessas duas aqui, está bom? Log de a vezes b é log a mais log b, ou seja, se você tem um produto, vira, soma. E se você tem uma soma com a mesma base, pode virar um produto. Tudo bem? Eu posso fazer a ida e a volta. Aqui, divisão vira diferença, e a diferença vira divisão. Está legal? É isso. Divisão vira diferença, e a diferença vira divisão. Tudo bem? Aqui, tem que ser a mesma base. Tem a mesma base, é 10. E você tem a diferença aqui, não tem? Você pode fazer isso virar uma divisão, fazer a volta. Está bom? Então, vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar x igual, olha que lindo, log, olha como fica melhor. De 30 sobre 300. Ok? 30 dividido por 300. Show? Deixa eu apagar aqui a propriedade, para ficar bonitinho. 30 dividido por 300. Aí, eu vou cortar o zero com zero, vai ficar assim, x igual, log, de 3 sobre 30. E agora, eu vou dividir geral por 3, está bom? Geral por 3. x é igual, log, 3 dividido por 3 é 1, 30 por 3 dá 10, beleza? Log de 1 sobre 10. Galera, 1 sobre 10 é 10 a menos 1, tá bom? Você botar 1 sobre 10, para fazer isso virar um expoente de base 10, você repete a base, você bota o 10 aqui e troca o sinal do expoente. Sempre que você quiser inverter qualquer fração, vira o expoente negativo. Então, fica 10 a menos 1, porque aqui o expoente é 1. Show de bola? Tranquilo? E essa é a importância de você assistir. Isso tudo a gente ensina no curso matemática básica para passar, assista-se. Se você quer evoluir, assiste. Se você não quer evoluir, é contigo, eu já não posso te ajudar. E outra coisa importante que eu ensino passo a passo nessa aula de logaritmo. Sempre que você tiver um logaritmo cuja base, que é esse cara de baixo, e o logaritmando, que é esse cara de cima, forem iguais, sempre que eles forem iguais, o resultado é sempre o expoente. Então, eu tenho que x aqui é menos 1, beleza? x é menos 1. Então, qual é o meu gabarito? Letra B, marco V da vitória.